O céu de repente anoveou E o vento agitou as ondas do mar E o contemporâneo levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto se lebutou Custou, mas depois veio a bonança E agora é a hora de agradecer Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu Abaixo de Deus só ficou você Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água baixou Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza do seu amor Quando o vento parou Quando o vento parou Quando o vento parou E a água baixou E a água baixou Eu tive a certeza do seu amor Na hora que a gente menos espera Eu não fico